Fala pra mim, quem que é esse cidadão pomposo aqui? É o Dom Pedro Primeiro Ah, é? Tem aqui embaixo Tem, é? Eu não ia conseguir enxergar nunca Cidador do Império Quando tu te ama É o Pedro É o Pedro, é? É o Dom Pedro Isso aqui são as cerâmplas que revestiam o palácio, é? Que foi usado na construção É? Legal Uma relíquia aqui Essa parte aí é um suporte desse bucho aqui Ah, até ele ficava antes se apoiado aqui em cima Em cima, né? Olha só, cara, um talhado bonito, né? Legal pra cá Isso aqui devia ser esse cerâmplas, hein? Mas eu nem tinha notado, é uma caixa cheia de pregos, ó É Não deve pesar nada, senão Legal O vovô fazia um desses aí especiais Era de leu, Zé Ainda tem uma lá em casa Você fez uma pequenininha? É É Ele tinha uma dessas lá Não tem uma das lá Não tem uma das lá E aí Onde ele dá? O aluno O aluno O aluno O aluno E o aluno O aluno E o aluno E o aluno O aluno Não acredito que o acontecimento não É a moeda brasileira e é boliviana R$300 Seringueira R$300 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 Quantas nações que tem aqui no Estado é? Quatro. É sempre garrafas beijais? Olha, isso aqui é esse. Olha, garrafas beijais. Aqui se tem um relato, é que ele diz que era importante para as pessoas que precisam de gás aqui. Aqui está a fraca, velho. Faz aqui, mano. Ele matou muita cutia, mano.